Transcrição e Legendas Pedro Negri Primeira coisa, a gente vai vir em Batalhão Em Batalhão vai ter um NPC Que ele é de evento Lembrando, claro, ele é de evento Vamos mostrar aqui pra vocês Clicando nele aqui A gente vai ter um shopping liberado Pra quem completou a transmissão No shopping dele vai estar aqui A minha transformação lá em último Vamos aqui procurar ela Minha transformação Achei A transformação está aqui Eu vou ensinar vocês como pegar essa transformação Vou ensinar passo a passo Então vamos logar aqui na minha alt Primeira coisa aqui que a gente vai logar na alt A gente pode ver aqui uma questão A gente vai abrir E não tem o shopping liberado Pra liberar esse shopping A gente tem que fazer todas as missões aqui A última missão você tem que fazer Tem que fazer todas Se eu não me engano São 55 missões no total Vou verificar certinho Bom, então vamos fazer a missão Primeira coisa, a gente vai entrar no mapa Vai entrar na DG Vamos aqui entrar na DG Bom, então galera Entrando aqui na DG O nosso objetivo é completar a missão Certo? Beleza Pra completar a missão A gente apenas tem que pegar os drops do boss Apenas você tem que pegar os drops do boss Apenas Bom Aqui o primeiro boss Vai dar o respawn É o que a gente tá precisando Que é o pra completar a missão Se eu não me engano Ali é o capacete Isso É o hell O capacete a gente tem que dropar Então no caso do primeiro boss Bom Aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer É matar esses mobs Até liberar os portais Lembrando, ele vai liberar dois portais pra vocês Se você tiver no servidor red É pra você matar o boss apenas amarelo Se você tiver no servidor blue É apenas pra matar o boss azul Que é o blue É os dois que tão lutando ali atrás Mas assim Então vamos lá Ali já renasceu os portais Renasceu, não Apareceu os portais Olha lá O portal E o boss lá no final Aí lembrando Se você for matar o azul Ele vai aparecer o boss amarelo no final Se você matar o boss Amarelo Ele vai renascer O boss azul no final Olha aqui Tão matando o boss azul Esse aqui eles vão dropar a espada Vocês pegam Aí também no final Eu vou explicar certinho pra vocês Qual a diferença Depois Bom então galera Agora vamos lá Esperar respawnar o primeiro boss Então né Vamos esperar um pouco aqui Que ele já respawna Bom vamos lá Respawno já o primeiro boss Então nesse primeiro boss Que eu vou completar Minha primeira missão Só que lembrando Eu tenho que dropar o capacete Então ele é drop Não é apenas é matar o boss Aí eu tenho que matar ele Até dropar esse capacete Pra mim completar Minha primeira missão No final do vídeo Eu vou deixar um link Pra vocês Pra vocês verificar qual o boss E qual é o item Que vocês tem que dropar Pra tal missão De tal número Então vamos matar ele aqui Rapidinho Vamos ver aqui Aqui já matamos o boss Aqui eu vou clicar No item que dropou Vamos lá Aqui dropou a ombreira dele A ombreira dele vai servir Futuramente pra próxima missão Aí assim A gente sempre aceita Se você tiver espaço É claro Deixa aceitado Aí vamos lá Vai aparecer a onda de De minions Vamos chamar de minions Esses mobs aqui Vai aparecer a onda dele E vai liberar o portal Novamente pra gente Aí aqui Já respawnou Já respawnou não Já liberou outro portal A gente vai no portal agora Aqui ele vai matar O azul de novo Aí Vai aparecer mais um portal Mais uma vez Daí a gente vai matar Esse boss Só que lá no meio Vamos matar ele aqui Bom Daí aqui Dropou a espada A espada nós já tem E vamos nessa De novo Agora vamos lá Esperar o próximo boss renascer Bom Aqui já nasceu outro boss Agora a gente vai matar E vamos pegar mais um drop Bom Aqui né Vamos dropar o que? Dropamos a armadura E o cinto Bom Agora já pegamos No total 3 inter Pra 3 não 4 né Já pegamos 4 inter Então ele já vai completar 4 missões Futuramente né Quando a gente completar O restante dessa missão Bom Agora já apareceu outro portal Esse aqui é o último portal Que vai aparecer Daí a gente vai matar Esse boss azul aqui Matando esse boss azul Vai liberar o grandão Lá no meio agora Bom Vamos ver que Dopamos aqui Bom Agora nós pegamos uma espada Que nós não tinha Agora temos 5 inter no total Esse aqui é equivalente A 5 missões completadas Futuramente Agora vamos esperar o boss Bom Bom galera Aqui já apareceu o boss Agora que apareceu o boss amarelo A gente vai matar ele E vamos dropar os inter Aí lembrando Nessa parte final Que é importante dos portais né Como a gente entrou no portal azul Vai aparecer o boss amarelo Bom Aqui no boss amarelo Ele vai dropar Inter diferente do azul Correto Aí quando você estiver precisando Dos inter azul Você tem que trocar Pro outro servidor Você vai trocar pro servidor blue Aí como a gente está precisando Primeiro do Da missão Que é do primeiro boss Isso não importa Mas lá pro final Que vai importar Aí é assim Bom galera Como matamos o boss E dobramos a ombreira E a bota Bom E assim acaba a DG Aí a gente tem que fazer isso Vice-versa Até nós conseguir Aquele primeiro winter da missão Aí agora vou explicar pra vocês Quais são os boss E as missões Pra gente pegar Tudo bem certinho Bom galera Bom galera Então Aqui vou estar explicando Pra vocês Aqui certinho A primeira missão Vai estar tudo Nesse site A primeira missão Ele está lá Vai dropar Um réu de tal boss Aí vai estar lá A segunda missão E vice-versa Esse link Eu vou deixar na descrição Pra vocês acompanharem Pra vocês acompanharem Qual missão vocês estão E qual é o boss Que tem que matar Pra dropar o winter Para essa missão Vai estar tudo na descrição Do vídeo Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou já sabe né Deixa o like Be a nós galera Fui